Música Obrigado Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Os lugares de onde viajei Ela botar fé na minha história É de roste bem do coração Por estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob de Javão, de Mina Viola A humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor do seu vestido Só guerreiro de aula com a pode merecer Lá parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata brigar Na gata pra me consolar Eu andei só pela noite Tenho reggae pros cachorros da rua Eu andei só pela noite Tenho um verso daquele velho samba A lua na lua Que eu andei só pela noite E eu andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela Que merece o seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Que é louca, mas não é besteira, não Estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Pop de Japão, de mina viola Comunidade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor do seu vestido Só um guerreiro de hora boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi mara Não vi mais a carta, mas tenho minha gata Pra me consolar Só pela noite Tenho reggae pros cachorros da rua Eu amarei Só pela noite Viagei Tenho um verso daquele velho samba Na lua Amarei Só pela noite Tudo bem A vida continua Eu amarei Só pela noite Eu amarei Eu amarei Eu amarei Eu amarei Eu amarei Eu amarei